só para você ter ideia ele fala para mim é ali, é ali então, tem que criar um grupo agora ou não? tá, porque tem uns grupos aqui para mim aberto ainda tá, primeiro que aparecer, né? mas vai cair aonde? vai cair ali no centro de empregos? não o meu app ali vai cair aonde? sem serviço, né? é, vamos torcer para ver, então só torcendo para ver tomara que seja assim, né, chefe? e aí, vou botar nada vezes nada será que tem vários hospitais mesmo? não tem nada aqui essas tá, vou dando uma olhada nas partes amarelas aqui, tá escritando e tal vem conferir ganharam aquela linda na extra gear e boosters abertas temos lockpick simples, avançados e acessórios página amarela temos lockpick normal, temos lockpick simples página amarela não tem um celular, não tem um celular aí página de anúncia, na verdade é não, é real mesmo bom, velho, mas se é pra gente quem pegou uma lockpick aí? é mais não, se aparecer aqui, eu te falo caralho, hein você tá querendo fazer o quê? levar a concessionária inteira? não é? não é? peraí, vamos conversar com os seus aí de novo entra aí, velho porra, que mano, ele mostra, né porra, é pior que isso mesmo, cara não quer mudar mais vai, tio tem que ajudar nisso meu ovo é caldo é a hora que o celular dá um gripe aqui a gente vai saber rapidinho é, não tem que fazer nada esperar mesmo agora e ainda mais né, e eu não tenho não sei se vocês já fizeram isso aí vou puxar um carro não, velho, tem duas coisas aí que problemática porque os três acabassem pra caralho então, demora mesmo até aparecer o primeiro até aparecer o primeiro chamado demora ô, você lembra uma cidade? aquele primeiro hospital que a gente passou ali pô, de frente com a prefeitura tem uma pracinha bonitinha ali não tem, cara? não sei não, mas eu acho que ali tem um lugar gostoso pra meditar é a famosa dar uma esticada ih, cara porra, é, velho falo nada não, mas é que esse carro aqui é bem diferentão é diferentão, cara viu um carro ali meu Deus do céu, cara parece que você tá aí aí, ó aí, aí, aí encosta o carrinho em meio da ronda não, né? mexe, ali já é uma daí porra, vocês tão bom nesse trim, velho alonga o quadril rebola a bunda alonga o quadril ó puxa pra frente respira, respira puxa e repuxa vai, se eu ficar estressado nem problema não já sou estressado mesmo tá, nada sei não, com essa barba branca aí tem muita deseja olha que meu cabelo faltando de tanto estresse que tem já tá, nada gostam de trazer tá, bem longe do ser, meu Deus dá trabalho demais pra remar, menino o problema não é o tamanho da remada é o tamanho do rimo que você tá usando pra remar estantes isso é o problema por isso que o tamanho da barca de vez em quando assusta falar pra um semear isso é uma barca que cabia pelo menos duas carretas atravessadas e uma lata de coca-cola no meio em pé não sei de legalidade não, moço menino, tá não, você tem cara você tem cara que gosta menino é o tamanho do rimo e aí o Obrigado. 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 Pois é, então, tem como não, hein? Ah, eu vou manter aqui. É, 1 mantém, 2 cancelo... sei lá. Vai lá, precisa de serviço no seu Zé de novo... Eu mantei... eu mantei... Rapaz, acho que quando eu passar ali de novo Vou dar uma sapecada nesse negócio Tá bonito ou não? Tá bonito ou não? Quando o Mr. Músculo ali vai carregar no braço o carro, né? Tem um grupo aqui, Felipe e Origela, é isso? É, pra mim não Fechou Demorou Ah tá, eu mantive ainda, pode ficar tranquilo Só tô sem lock, se eu precisar depois criei Oi, tô sozinho Ah tá, cada um criou o seu grupo e pronto pra trabalhar, é isso? Fechou Fechou Marcar a gasolina dele pra manter os três Essa da mala depois, eu vou ter que descobrir qual é Descertei de banda de seis dois Descertei de banda de seis dois Depois de gosto não dá muito certo de seis dois não Vai, é uma boa, mas como é você que tá na direção, fazer o que faz parte O problema nem é a direção, você moia o carro antes de chegar É mais fácil da desmanchar o outro depois Bom, que bom, porque o meu presente desapareceu da minha caixa Eu tinha uma caixa de presente ali quando ele tava vazio Eu não vou ter peinado, fio, desfio, 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 desfio Pronto, pronto, tá lindo, bonito Show de bola, tá perfeito Mas eu tava pensando o seguinte Provavelmente não vai cair os, né, os três pedidos ao mesmo tempo Aí vai cada um, né Ah, solto Lindo, bonito, cheiroso, maravilhoso Meixaria uma boa Estamos precisando conversar com alguém aí pra ajudar a gente em alguma coisa Porque, né Aqui tá o teu Oscar, um mais capaz que o outro Uma boa, vambora Será que tá parado mesmo? Tá parado mesmo? Cara, se eu conseguir puxar um carro aqui eu já tô feliz hoje Bom, mas quanto a mamãe nunca deixou roubar Cara, eu sempre pedia pros outros roubarem pra mim É Eu sou muito bom e os outros faziam trabalho pra mim Mas eu nunca fui pra roubar não Esquerda Ah, tá Opa Já lembrou do post ali também Tá parado mesmo? Obrigado. Obrigado. A mim também. Então é o seguinte, vai no seu, depois a gente vai no outro. Não, pode ir no seu, pode ir no seu, pode ir no seu. Tá, eu vou aceitar o meu aqui. Ah, tá, o serviço apareceu, mas alguém pegou, porque o serviço já não estava disponível. Beleza, vambora, vambora. Olha, essa bolinha azul não apareceu, mas eu vou aceitar. Tá, só pra ver, né? Não, então, e outra coisa, apareceu outro serviço aqui, mas também já foi cancelado. Acho que vim pegar primeiro, né? Tá, tá, tá. Acho que deve ser, todo mundo pega, joga, fala assim, ó, tem esse. Vou pegar primeiro, pegou. Não, eu não peguei, não. É, porque na real eu pensei que ia ser pra mim, direto, mas não veio, né? Veio. Depois se tiver uma grana, já dá pra pegar uma raiva aí, bicho. Vai melhorar aos poucos, né? Como sempre. Oi? 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 Ah, tá, peguei então Putz, me bateu tanto nesse cara aqui Que bagaçor Apareceu escrito aqui, chave do ídolo e recebido É só na hora que ele pegar A gente vai atrás dele Não, a gente vai atrás, não tem problema não Porque eu não tenho serviço Apareceu outro serviço aqui Ah, esse é o teu, né, Zeus? Acabei de pegar, mas aí o que eu vou fazer? Vou fazer o teu Pega o carro, volta, isso Falei, falei, falei Não, e pior que eu tava com o celular aberto Aí já viu É isso que dá a mexer no celular Você já dirigiu aqui, Zeus? Cara, é muito diferente o negócio aqui É Mas é legal, cara Puxa Seguiu o gene Bom, mas deixa eu te falar É Chegando É Experta, eu vou te seguir, tá? Tá Não, pode ficar tranquilo Não, pode ficar tranquilo Fala em cima, carta e tópico Pô, galera Que tá muito na frente com tudo Vamos fininho Ó Pô, eu vou dar o óbvio. Tá, tá, óbvio. Olha só, eu espero puxar os usos aí. Resumindo, não tá, barra. Tá, óbvio. Tá, óbvio. Será que não é do lado, não? Tá, óbvio. 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 Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Ah, só vai, só vai. Ué? Desapareceu? Não, vou ligar a cela não, porque normalmente ele já fala. Olha no seu serviço aí no seu grupo. Pô, é isso que eu estou achando que é aquele ali ou outro. É por isso que eu pensei que era ele, que, sei lá. Não, gente, espero a parcela roubar. Nada? Nossa. Ah, com certeza. Ó, então, comecei. Tá, puxo o outro, então. Vambora, eu te sigo. Tchau. 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 Oi, pode ir. Então, o meu tem que pegar ainda, né? Porque só se você pegar esse carro aqui a gente vai lá. Tchau. Entendeu? Ah, tá, então. Seguinte, eu tenho que pegar o meu ainda. Ó, pode ser. Então, de qualquer jeito, ele tem que ir lá. Vamos lá atrás dele, então. Será que ele sabe? No norte, eu sei onde é mais um do seu Zé ali, mas a outra, eu não sei, não. Essa mulher é antiga lixeira? Antiga lixeira? Bom, eu vou devagar e você me segue, então. E eu falei para ele que vai falar. E eu falei para ele que vai. E eu falei para ele que vai. E aí E aí Ah, então vai na frente que eu te sigo, tá? Nada não E aí Tá apilando tudo demais Bem, se eu não pingar, não é pressionada não Bom, antes mais ou menos, eu acho que eu sei, eu acho Tá apilando tudo demais E aí 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 Será que não é depois da DP do Norte, não? E aí 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 Vamos ver se é por aqui mesmo. Mas eu acho muito estranho se é por aqui. Mas... Mas eu acho que é por aqui. Não para nem para nada. Cara, tem que soltar essa bomba e ir embora. Não para nem para nada. 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 É, mas tem que acertar de primeira, né? Mas aí, tem que ser avançado ou tem que ser a classe do carro? Não para nem para nada. Não para nem para nem para nada. Não para nem para nada. Não para nem para nem para nada. Não para nem para nada. Não, esse aí a gente anda com ele para não perder, deixa esse aí de lado que ninguém vai desmanchar ele. Ah, ele falou que está cheio, então a gente vai desmanchar a entrega de uma vez. Nossa, está na metade, está de boa. Mas não é isso, entendeu? Não, não é isso. Não, não é. Velho, não é, esse aí é o errado. Não, não, não. Não, não. Não, mas as pessoas estão no outro, esconde elas aí. Correndo. O Deus, esconde essa bomba, Zéus? Fechou, vamos lá no mapa aqui. Já, acabei de marcar. Eu acho que só quem está no banco da frente tem acesso à porta-luva aí, porque aqui não tem não. Não, não tem não, tem não. Vai, deixa eu pular para a frente, peraí. Não, não tem não. Ah não, tranquilo. Mas é, entendi. Eu tenho que usar mais em cima, não é a da direita, não. Não, entendi. Entendi, mas a pergunta é se eu vou usar ele mais para a direita ou se eu vou usar aquele retinho de cima. Não, não é nada. Não, não é nada. Não, não é nada que eu não estou conseguindo abrir o porta-mala. Não, não é nada que eu não estou conseguindo abrir o porta-mala. Não, não é nada que eu não estou conseguindo abrir o porta-mala. Não, consegui, consegui. Não, não é nada que eu não estou conseguindo abrir o porta-mala. Não, não é nada que eu não estou conseguindo abrir o porta-mala. . . . . . . . . . E aí E aí É, puxando o primeiro carro Nem te falo que foi isso E aí 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 e não 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 é não me aparece nada e pode estar fazendo parte de chassis é só se a hora que eu fui guardar ali no carro bagunçou E aí E eu vou tentar segurar o desbolsar vai todo mundo pegando então para a gente já levar da vez Né Rapaz da outra vez que eu trabalhei no desmanchador não era tão Nossa que é moleza vai colocar pudim na boca do banheiro E aí Já foi as portas agora eu vou aos bancos e vamos lá E aí 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 já sabe rapidão não, tô tranquilo, suave boa cara, tá não, tá tranquilo vai lá por que que eu não tô escutando? aumenta o volume isso é o zero ela é muito rolê mas é muito bom tá bom, vocês me convenceram eu vou aqui atrás de novo vocês me convenceram eu vou aqui atrás de novo não falo nada que me jogou pra baixo pelo amor de Deus vale muito, Mike Dodô, hein? tudo, né? ô, velho seria uma boa a gente puxar um caminhãozinho não é por nada, não cara, no caminhão cabe muito mais coisa a gente tá em três vai só aparecer outro serviço aí bom, caminhão bom, caminhão bom, caminhão cool, boats cool, tadimão nem ó, vou lá, vamos lá todo mundo tem, não é? legal Tchau.